Olá amigos internautas, a você que acompanha as informações através do mtonline.news, nós estamos aqui para trazer o resumo do que aconteceu durante a semana em Pontes Lacerda e também o que foi notícia no estado de Mato Grosso. E você vai acompanhar na edição de hoje o fato registrado no início da semana, onde em uma tentativa de roubo, uma das vítimas acabou sendo atingida com disparo de arma de fogo no rosto. Nessa edição você também acompanha informações a respeito de uma adolescente de 13 anos de idade que foi apreendida furtando em uma loja no centro de Pontes Lacerda. E você vai ver também, homem comandado de prisão em aberto é de tiro na área central do município e no momento da abordagem ele tentou tirar a arma de um policial civil. Essas e outras informações você acompanha no resumo de notícias do mtonline.news E desde já agradecemos a sua audiência, você que acompanha as informações através do nosso site mtonline.news. Nós começamos esse resumo de informações falando de um fato registrado no início da semana para ser exato na madrugada de terça-feira. O fato registrado na Avenida São Paulo por volta das 3 horas e 30 minutos da madrugada de terça-feira olha só o que esteve acontecendo. O casal estava na residência e escutaram um barulho estranho no quintal. A mulher saiu para fora para ver o que estava acontecendo, momento em que ela se deparou com o suspeito já dentro do quintal da casa. Ela gritou e o marido dela correu para a varanda para saber o que estava acontecendo. Foi o momento em que o bandido acabou se assustando e atirou no rosto do proprietário da residência. Por sorte, nenhum órgão vital chegou a ser atingido com este disparo. O tiro pegou na boca desse suspeito e saiu próximo à nuca. Inclusive o corpo de bombeiros foi acionado, esteve no local e esse proprietário da residência estava bastante consciente. Foi inclusive caminhando para a viatura do corpo de bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé. A polícia fez diligências ali no local ainda durante a madrugada, mas não conseguiu localizar este suspeito. Mas não parou por aí. O trabalho seguiu durante toda a terça-feira e já no final da tarde de terça-feira a Polícia Civil, com apoio também da Polícia Militar, conseguiu localizar algumas pessoas envolvidas neste fato da madrugada de terça-feira e ambas foram encaminhadas para a Polícia Judiciária Civil e agora estão à disposição da Justiça. As informações que nós recebemos é que o proprietário da residência passa bem e é um fato lamentável registrado no início da semana aqui em Pontes e Lacerda. Outro fato também registrado que chamou muita atenção foi o caso de uma menor, uma adolescente de apenas 13 anos de idade furtando em uma loja na área central aqui do município. Olha só a situação. Ela já estava sendo monitorada, inclusive, pelo gerente da loja. Isso mesmo, até porque ela já teve em outras ocasiões nesse estabelecimento. E já durante essa semana, ela retornou ao local e a polícia começou também já a tomar conhecimento a respeito deste fato, até porque foi acionada através do gerente da loja. Essa adolescente entrou na loja, pegou algumas roupas e o gerente esteve acompanhando toda essa ação. Quando ela já estava fora da loja, com as roupas avaliadas em cerca de 300 reais, ela foi abordada pelo gerente que chamou a polícia, chamou o conselho tutelar e a menor foi encaminhada para a polícia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência. Ainda de acordo com informações, entrevista concedida à imprensa local pelo gerente da loja ali no centro da cidade, ele suspeita que, inclusive, a roupa que a menor estava usando poderia ser produto de furto de outras ocasiões da mesma loja. Isso porque essas roupas estavam, inclusive, com a identificação da loja no centro da cidade. Fato lamentável também registrado aqui no município de Pontes Lacerda, a ver uma menor, apenas 13 anos de idade, já envolvida em situações como essa. Uma outra situação que aconteceu aqui em Pontes Lacerda essa semana. No fato registrado, já durante a quarta-feira, durante a manhã de quarta-feira, olha só, um homem comandado de prisão em aberto foi detido pela Polícia Judiciária Civil, ali na Avenida Marechal Rondon, já próximo à Prefeitura de Pontes Lacerda. Este homem, no momento que ele foi abordado pelos policiais, inclusive ele tentou tomar a arma do policial, mas foi imobilizado e encaminhado para a sede da Polícia Judiciária Civil. De acordo com as informações, ele estava comandado de prisão em aberto, e ele tem também, inclusive, em sua ficha, vários crimes. Ele é ex-policial militar e dentre os crimes que ele já cometeu, vários homicídios. O homem foi detido e agora está à disposição da Justiça. E o outro fato lamentável registrado essa semana na região de Pontes Lacerda foi um grave acidente na BR-174, a cerca de 50 quilômetros aqui do município, já ali nas proximidades do restaurante Caipirão. As informações levantadas é de que esse acidente envolveu uma carreta e também uma van, e duas pessoas, infelizmente, perderam a vida neste grave acidente. A carga da carreta ficou espalhada pela pista e isso dificultou bastante a trafegabilidade no local. A equipe do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal estiveram também no local para levantar mais informações a respeito deste fato. São os fatos policiais registrados durante essa semana aqui na região. E agora nós queremos falar de saúde. Nós vamos falar a respeito da Covid-19, qual a real situação aqui no estado de Mato Grosso, algo que tem, inclusive, assustado muitas pessoas, que o secretário estadual de saúde esteve divulgando através de uma entrevista que Mato Grosso já vive aí a terceira onda da Covid-19. Olha só, o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, admitiu aí na manhã da última quinta-feira, entrevista à rádio Capital FM, que Mato Grosso já vive aí a terceira onda da Covid-19. Segundo ele, no sistema de saúde, o estado deve começar a sentir já essa terceira onda a partir de 15 dias. Gilberto explicou que o estado já se prepara para enfrentar uma nova situação caótica como vivenciada em março de 2020 e 2021. Acho que já estamos nela, porque o que é uma onda? É quando você tem um período declínio substancial e depois o declínio termina e começa a nascer uma nova onda. Então, isso já começa a aparecer. Já temos novas variantes circulando em alguns municípios e já estamos tomando todas as providências, fecha aspas, é o que diz o secretário através dessa entrevista a rádios aqui no estado de Mato Grosso. Vale ressaltar também que nós queremos aproveitar que já que estamos falando a respeito da Covid-19, trazer informações a respeito da vacinação em todo o estado de Mato Grosso, até porque já foi anunciado que assim que terminar a vacinação dos profissionais da segurança pública, a intenção do governo do estado é estar vacinando os profissionais da educação. O pedido foi feito pelo governador de estado, Mauro Mendes, e espera-se que o mais breve possível os profissionais da educação possam ser vacinados e assim poder começar a falar na volta às aulas. E para poder encerrar falando da Covid-19, nós queremos trazer informações a respeito do boletim epidemiológico que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na data de quinta-feira, dia 20 de maio. Os números são os seguintes, Pontes Lacerda registra 4.898 casos confirmados da Covid-19, 4.659 pessoas estão recuperadas, 31 pessoas estão monitoradas, e Pontes Lacerda, aí na data do dia 20 de maio, registrando aí 208 óbitos confirmados. Um óbito está em investigação. E uma boa notícia é que o número de internados é zero. Zero pessoas na UTI e zero pessoas com Covid-19 na enfermaria. Essas são informações do boletim do dia 20 de maio de 2021. Portanto, essas e outras informações você pode ter acesso através do nosso site mtonline.news. As informações chegam sempre mais rápido. Até você, junto com a gente, Esquimó Sorventes, também trazendo as informações através do nosso site. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho